Olá, meu nome é Jordana, hoje estou aqui para falar um pouquinho da cidade de Nazário, Goiás. Nazário está localizada a uma distância de aproximadamente 65 quilômetros da capital do estado, Goiânia, com uma população de cerca de 4 mil habitantes. Dados de 2021, Nazário é uma cidade pequena e acolhedora. Sua data de aniversário é comemorada em 15 de novembro, quando a cidade celebra seu desenvolvimento e história. Embora seja uma cidade de porte reduzido, Nazário possui alguns pontos turísticos encantadores. Um deles é a Igreja Matriz de Santo Antônio, um belo exemplar arquitetônico que reflete a religiosidade da comunidade. Além disso, a cidade conta com áreas naturais preservadas, como a Serra do Comim, que oferece trilhas ecológicas e uma vista panorâmica da região. Quanto à renda per capita, não há dados específicos disponíveis para Nazário. No entanto, assim como em muitas outras cidades do interior do Brasil, a economia de Nazário é baseada principalmente na agricultura e pecuária, com destaque para a produção de leite e cultivo de grãos. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo e das informações sobre Nazário, Goiás. Essa cidade acolhedora e cercada pela natureza oferece um ambiente tranquilo para seus habitantes. Não se esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre cidades e curiosidades. Até o próximo vídeo.